Forças, Suas rosas se reclamam Com sua greca e o bom final Mas com certeza eu vou passar Hoje sempre deve amarras E como agra, me preparo pra amar Muita gente onde estou, como eu já sei Pelo que contos, posso voar E sofrer sem intenção E pra gente sem poder chegar Vou voar, vou voar Me preparo pra voar Eu posso ir Muita gente onde estou Com as asas do Senhor O Teu amor Pelo que contos, posso voar E sofrer sem intenção